Eu te saúro, velho, esse ano. Essa é uma plataforma impecável. Falar um pouco sobre os princípios, a origem do Olho e a Faca. Eu sou um cineasta meio singular, eu tenho uma maneira de trabalhar bem diferente de outros que eu conheço e trabalhei com vários, como montador e tal. Mas eu tenho uma coisa muito ligada à geografia das coisas. Desde que eu fazia os meus curtas-metralhos, primeiro eu escolhi o lugar onde eu ia criar uma história para depois pensar que história poderia se passar naquele lugar. Esse filme começou já faz um pouco mais de 10 anos, quando eu tive a ideia de fazer o filme, e eu via muito plataformas de petróleo. Na TV se falava sobre plataformas de petróleo, essas coisas. Petróleo é um assunto que eu acho que qualquer brasileiro se sente razoavelmente familiarizado. Petrobras, essas questões, todas assim. E de repente eu tinha uma curiosidade de falar, mas como é que é? Foi um pouco mais ou menos o que aconteceu quando eu fui fazer o Prisioneiro da Grada de Ferro no Carandiru. Como é que é uma cadeia por dentro? Como é que é a vida de um petroleiro? E daí eu fui pesquisar. Começando a pesquisar, enfim, tive uma dificuldade muito grande de visitar os lugares. Eu conversava com muitos petroleiros, mas não conseguia chegar lá para ver, para... Enfim, como é que a gente... O cinema é uma coisa... Você tem que materializar as coisas, né? Não adianta você ter ideias só. Essas ideias têm que ser vivas, né? E de repente, no dia que eu consegui entrar numa plataforma de petróleo, eu vi o quanto aquilo era extremamente cinematográfico, né? Até porque é um lugar que... É um cenário sem paredes, né? Tirando os alojamentos dentro, assim, você tem um lugar que você tem, às vezes, três, quatro andares e que de um andar você está vendo o outro. Você tem aquele mar onipresente, assim, o tempo inteiro batendo, fazendo barulho embaixo. E aquilo começou a me trazer imagens, simbologias, que a gente começou a trabalhar, eu com o roteirista, né? O Eduardo Benaim, para criar a história desse homem, né? Quem seria esse petroleiro? O que aconteceria com esse petroleiro? E daí, a partir daí, veio a ideia da crise desse homem, enfim, de meia-idade, etc. Mas a gente tentando aproveitar muito essa coisa do que que, simbolicamente, aquilo traria para a gente, né? A plataforma de petróleo. Além da imagem, que é muito forte, claro, porque você bate o olho e aquilo impacta, Fazer em cinemascope, assim, chegar num helicóptero em cima daquele lugar e tal, e é o único jeito de chegar. Aquilo tem uma simbologia muito grande, né? Sabe, assim, o esforço do homem, uma racionalidade, né? Eu acho que o filme fala muito disso também, do quanto a racionalidade é importante e do quanto a racionalidade não é suficiente, né? Então, esse personagem vai descobrindo isso também. Ele, que é um cara tão racional, que construiu a vida de uma maneira racional, de repente, ele começa a ver que aquela racionalidade não é suficiente e a vida dele começa a ruir. Então, eu acho que a plataforma traz essas coisas. Eu fiquei muito feliz de trabalhar lá, apesar das dificuldades, né? Que foram muitas. Foi mais difícil filmar numa plataforma de petróleo do que filmar num presídio, assim. As regras de segurança, de tudo, eram realmente infernais. Pra produção foi uma coisa louca. Todos os atores, toda a equipe técnica, todo mundo teve que fazer um curso de uma semana pra conseguir entrar na plataforma. Sabe, você tinha que fazer um curso em que era como sobreviver de uma queda de helicóptero em alto mar. Daí a gente ia pra uma piscina gigante, entrava dentro de um equipamento, o equipamento jogava a gente daquilo, a gente tinha que sair e tal. Foi bem interessante, vai, de certa forma. Agora que a gente conseguiu sobreviver a tudo e fazer o filme, eu acho que sobraram muitas histórias pra contar. Ei, moleque! Porque é o seguinte, eu sou um montador, né? Inclusive, como diretor, eu trabalho muito a questão da montagem. A montagem das referências que eu tenho, né? Eu não sei trabalhar de outra maneira, criar do zero, assim. Isso não existe pra mim, sabe? Pegar uma página em branco, uma coisa e falar assim, Bom, agora eu vou inventar alguma coisa daqui. Pra mim, tudo vem de outras coisas que eu vi, das pessoas que me ensinaram, né? O cinema tem esse lado afetivo também, muito importante pra gente, né? E o Carlão sempre foi um dos meus maiores mestres, enfim. Eu tenho uma ligação muito grande com todos os cineastas do cinema marginal, né? Cinema de invenção, na verdade. Prefiro esse termo, que foi o termo do Jário Ferreira, né? Mas o Carlão me ensinou muito, assim. Foi um cara que, desde o começo, o primeiro roteiro de cinema que eu li foi o roteiro do filme Demência. Eu tinha visto o filme Demência, pirei. Quando eu conheci o Carlão, eu pedi pra ler o roteiro do filme, ele não acreditava. Não era uma coisa normal, assim, alguém vir pedir pra ler o roteiro. Ele foi lá, abriu as catacumbas dele, tirou o roteiro, me deu pra ler. E é maravilhoso, não só ver as coisas que foram pra tela, como as que não foram. Como que isso foi modificado e tal, né? Eu tive a possibilidade de inserir uma cena, uma cena chave importantíssima do filme Demência, né? Que eu acho que tinha tudo a ver com o Olho à Faca também, assim. E daí foi muito bonito, foi muito difícil também, porque o momento em que a Cinemateca tá com muitas dificuldades, então pra gente conseguir acessar negativos, essas coisas, já era impossível. A gente não tinha como. Os materiais em vídeo, né, que existiam, não tinham a qualidade suficiente pra gente colocar num filme como esse, que foi filmado em 6K e finalizado em 4K, de repente a gente vinha com uma imagem com uma resolução muito baixa pra colocar ali, mesmo colocando dentro de uma televisão, né? Então a gente teve que fazer um trabalho que foi muito complicado também, de ir atrás de cópias. A gente achou no MIS uma cópia, a cópia toda arriscada. A gente pegou e restaurou aquele trechinho inteiro, assim, como se fosse um restauro mais completo possível pra você conseguir colocar ali dentro, porque a cena começa como se fosse uma própria cena do filme, né? Apesar de não ter nada a ver, aquele carro verde e tal, uma pessoa... De repente é que você vai vendo que aquela cena tá dentro de uma televisão e que o personagem tá absorto vendo aquilo, né? E o carro se chocando contra... enfim. Não vou contar, não vou fazer um spoiler da cena. Se os espectadores puderem, seria muito interessante que fosse assistir o filme Demência, que é uma obra-prima dirigida pelo Calão Rechembar. Mas o Olho e a Faca tem outras citações. Ele começa citando Lotremont, termina citando Clarice Lispector e assim vai. É uma coxa de referências onde eu vivo. Eu vivo nesse mundo, né? Isso não existe. Eu quero, obviamente, convidar todos pra assistir um filme, né? É um filme que foi muito difícil de fazer, mas é um filme que eu acho que ele tem... Pra quem se dispuser a enfrentar a aridez do filme, porque ele é um filme completamente acessível, mas sem abrir mão da sua aridez, assim. É um filme que ele propõe uma reflexão pras pessoas, né? Existe a história de um personagem, de um petroleiro em crise, mas existem outras camadas de entendimento do filme embaixo disso, enfim. Eu acho que tem várias provocações e que se quem quiser participar desse jogo, que é o jogo cinematográfico, jogo lúdico, né? De pensar a realidade a partir dos filmes, eu acho que pode encontrar no Olho e a Faca um bom começo. Então, recebi o convite pelo Paulo, pelos Gulanes, que eu tenho muito carinho, admiro muito. Quando eu li o roteiro, eu achei que ele falava sobre ausência, essa falta de comunicação, de silêncios, e isso me interessou. O filme tem uma fotografia linda, uma direção de arte incrível do Adrian, figurino da Joana, assim, acho que é uma equipe muito... não só muito fera, como muito querida, muito afetiva, né? E os gulanes, e tem uma coisa que acolhe. E eu acho que... você me perguntou o que que resultou. Eu acho que resulta nisso, nessa falta de comunicação, nesses silêncios, nessas pessoas que não se veem, que não se percebem, nessa falta de expressão e que, às vezes, ali estouram conflitos que não é aquilo que está. Então, outras coisas, são outras camadas que estão por trás dessa falta de comunicação, sabe? Então, eu acho que o filme alcança isso, o filme tem isso, isso é uma qualidade. É isso, né? Uma mulher que... pra onde essa mulher vai? Aquele apartamento fica vazio, né? Eu acho que... acho que essa mulher vai... vai pra outro homem. Em poucos momentos, o que que você consegue dar... trazer essas camadas, né? E deixar em aberto pra onde que essa mulher tá indo. Pela alegria dela, acho que ela vai buscar um amor melhor. E vão se entender ali, e o que que esses dois, ou todos eles, vão se reinventar nessa vida, sabe? Mas é um pedaço ali, é um momento ali da vida deles, né? Dessa falta de comunicação. Eu gostaria de convidar todo mundo do Cinevitor para a estreia de O Olho e a Faca a partir do dia 27 de junho, nos cinemas. É isso. Eu quero saber quando é que você vai resolver os problemas da sua família. E o que resta dela. Me escaram a plataforma! Bueno, então é assim. Wagner é um engenheiro de manutenção, segurança, manutenção da plataforma. Ele construiu aquela plataforma, tá desde sempre. Então, metaforicamente, ele é a história dessa plataforma. Ele é o cara, o local. Então ele vai... Você vai se espelhar nesses caras, porque você já viu, assim. É aquele funcionário que tá desde o início da empresa. E você vê que de uma hora pra outra, outros são promovidos. Ele fica pra trás, acontece uma tragédia, enfim. E você vê que a história valoriza ele depois, até quando ele não tá. Pra entender, ah, pois aí, na época do Wagner era diferente. Então ele é o cara de carreira. Plataforma de petróleo é periculosidade, grau máximo. Insalubridade, grau máximo. É realmente perigoso. A gente teve duas semanas de treinamento pra poder embarcar, senão você não ganha carteirinha. Isso é lei. Salvatagem, combate incêndio, fogo. Espaço confinado. Treinamento de escape de acidente de helicóptero. O cara foi violento. Realmente, essas duas semanas foram violentas. E aí depois, com a Fátima Toledo trabalhando, levantando a cena, trabalhando o ambiente, que foi vital. Porque a gente montou um cenário, uma possibilidade muito dura. Ela foi muito dura com a gente. E a gente, quando chegou no local mesmo, na plataforma, a gente viu que foi até pouco. Que a coisa era mais violenta do que a gente imaginava. Eu acho que sem ela, a gente teria perdido uma semana na plataforma até entender como atuar essa plataforma. É incrível. Produção mais linda da vida. Baleias pulando embaixo da gente, do lado da gente o tempo inteiro. A vida de petroleiro, entender. A gente vivia nos camarotes, assim, lado a lado, todo dia. Participando até de simulação de acidente, de salvatagem. Eles têm que fazer isso o tempo inteiro. Abandono de plataforma é um caos. Se você não está treinando, você não sobrevive. Doze dias com a cama balançando. Ruído de noite. Só isso já é uma experiência. E não é um lugar que você vai para passar férias. Ah, vamos curtir um feriador numa plataforma. Não existe. Primeiro que não é permitido entrar. Acho que o Paulo teve horrores, dificuldade, até conseguir uma plataforma que permitisse a gente entrar. Ainda mais que foi na época em que a Petrobras virou o caos. Então, essa acho que é a única plataforma que não é da Petrobras em toda a bacia. E vivemos a vida de petroleiro, que é muito dura. Tu me erra para essa promoção. É você. Salve, Beto. Por incrível que pareça, para mim não foi muito difícil, não. Porque, assim, eu sempre trabalhei na indústria também. Eu fiz mais de 500 palestras de segurança no trabalho. Então, eu conheço muito. Tanto que nos improvisos que eu fazia, o Paulo disse... Não quero nem saber do texto. Vai na sua. Porque você tem tanta organicidade com aquilo que vai ser muito mais crível para o filme a sua relação com a segurança. E realmente imprimiu isso. O Wagner, você vê que está... Parece que viveu na plataforma o tempo inteiro. Então, a gente conseguiu levar essa organicidade para o filme. Isso foi legal. Mas, trabalhar nesse ambiente de risco é... É tensa, é diferente. Toda a programação ia para o ar a cada reunião com a equipe da plataforma. Então, hoje nós vamos... Estava planejado na noite anterior que hoje a gente vai rodar a cena 7, 5, 21, 14, não sei o que que são do lado oeste da plataforma. Ok. Teve alguma questão de produção que mudou e o lado oeste não vai poder ser usado? Caiu aquela cena para hoje, vai tudo para o outro lado. Então, assim, não podia preparar nada, programar nada, nada. Então, era tudo hostil e tudo contra o planejamento. Por exemplo, o Eric Catelan, que salvou a pátria, ele ia fazer algumas cenas com a Steadicam. Fez muito mais do que esperado. Por quê? O vento em mar aberto é tão grande que, às vezes, o tripé não parava. Então, modifica isso também. Ah, o enquadramento disso. Não adianta, vai ter que ser modificado. Então, assim, como a gente não domina nada da situação ambiente, a gente estava refém o tempo inteiro do tempo, do clima, de se chovia, se não chovia, se tinha vento, se não, se tinha algum acidente, se tinha alguma diferença de produção. Então, cara, a gente estava lá para o que deve é. Então, isso foi legal. Claro que, numa situação tão adversa, a equipe se junta. Pensa assim, já está difícil se a gente se der bem. Imagina se não se der bem. Com o Rodrigo eu já tinha trabalhado. Eu matei ele no astro. De camarim, de coisa, assim, facinho. E, claro, de novo, mais uma vez, o trabalho prévio com a Fátima Toledo ajudou a criar essa irmandade, porque a gente pegou muito junto. O Lorine Nelson, o Vladimir, o Roberto Áudio, os que conviveram realmente todos os dias na plataforma. Foi incrível. Parceiros para o resto da vida. Então, galera, 27 de junho nos cinemas, vem ver o que a gente passou 12 dias numa plataforma de petróleo. E que histórias podem surgir de lá? Não perde o olho e a faca. Eu tô começando a me arrepender de ter mexido os pauzinhos por você. A CIDADE NO BRASIL